Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Nós de Joinville nesta tarde de quarta-feira. Olá, eu sou o João Vespaus e vamos com você até as 15h15min desta quarta-feira, hoje dia 19 de agosto de 2015. Embora não pareça, como eu disse no primeiro volto do programa, nós estamos em pleno inverno brasileiro, neste momento com temperaturas aqui na cidade de Joinville de 25 graus, umidade relativa do ar e 77%. E o vento que vai soprando de quadrante sul, a uma intensidade aproximada de 11km por hora, não parece nada, né? Não parece nada, mas se você vê as rajadas de vento aqui na cidade, meu amigo, ele perde a peruca, é de voar as calçolas do varal, é de voar tapete da sacada, vento de bater porta, é, é, é. Hoje, 19 de agosto, no ano de 1692, um padre e cinco mulheres condenadas por bruxaria são executados em Salem, estado norte-americano de Massachusetts. Em 1934, no dia 19 de agosto, o plebiscito da Alemanha entrega todo o poder a Adolf Hitler, que passa a intitular-se Führer, ou seja, o grande guia. Hitler era chanceler da Alemanha, é líder do Partido Nacional Socialista, e com o título passa a exercer a presidência do país. Vamos aos destaques, então, deste programa de hoje. E aí, já falando em Alemanha, né, a Alemanha teve essa relação tão grande com o sul-Brasil durante tanto tempo e continua tendo. Tanto que é que um dos destaques deste programa de hoje é que o prefeito do Deller convida Angela Merkel para o encontro Brasil-Alemanha. Veja também, joem vilenses ganham medalhas nos Jogos para Pan-Americanos 2015. Essas e outras informações agora aqui no seu programa, mais de joem vilenses, bloco, comunidade. Vamos lá. Dois joem vilenses, então, como nós falamos, conquistaram medalhas nos Jogos para Pan-Americanos 2015 na última semana em Toronto, no Canadá. Sheila Finder ficou com bronze no atletismo, e Thalisson Glock levou ouro na natação. Atletismo, natação, portanto, medalhas para a Jui Vila, hein? Competição internacional, muito bom. Parabéns aí ao Finder e ao Glock. É, duas famílias, Glock não é tanto, mas Finder é bem, né? Finder, é, esse é bem tradicional ali da região do Iririú, da região ali da Rua Piratuba, tem até o Morro do Finder ali, um ponto turístico aqui da cidade de Turíde e de Joinville, lugar muito bacana, muito bacana. E a Câmara de Joinville aprova o projeto de lei e servidores suspendem temporariamente a greve. Aliás, um projeto apresentado pelo vereador Adilson Mariano, que era do PT, não é mais, né? Pediu para sair e foi aprovado por unanimidade na noite de ontem, terça-feira. Gente, como é que fica o tempo para essa semana aqui em Joinville? Nós falamos aí com calor fora de época, 25 graus, mas parece que está muito mais. Amanhã, quinta-feira, as nuvens aparecem com chances de calor, temperatura mínima de 12 graus, máxima de 21 graus. Já na sexta-feira teremos essa mesma condição de tempo. Nuvens com chances mais elevadas de chuva e no sábado o sol aparece entre nuvens. Não devemos ter chuvas, portanto, no sábado, temperatura máxima de 25 graus no sábado. Já para o domingo, queremos mudança no tempo, o sol até aparece, mas seremos chuvas com maior intensidade durante o decorrer do período, né? Só para você ter uma ideia, uma garoa são aproximadamente 2 milímetros de precipitação pluviométrica. Já a chuva esperada aqui para a região de Joinville, norte e nordeste do estado de Santa Catarina, para o domingo, é de 20 milímetros. É de 20 milímetros. Então já é uma chuva mais, né? De média para cima. E as temperaturas permanecem em 25 graus, a menina 16 graus no domingo. Nós que estamos aí na fase de lua nova. Os nossos amigos de São Paulo, a Bete e o Sérgio, nos informam que lá também está um calorão danado. Está feia a coisa aí, né, Sérgio? Não, Bete Tanaka, abraço, São Paulo, ao vivo conosco nesse momento aqui no programa. Nós vivemos, Sérgio e Bete, aqui o problema está sendo o seguinte. De ontem para hoje, três incêndios em vegetação. Tivemos hoje de manhã mais um lá na região de Itapuá, já na divisa com o Paraná. E devido a esse vento forte de intensidade sul que nós temos e o clima está seco, a coisa tem pegado. Tivemos também na noite de ontem, ali na região do bairro Vila Nova, final da estrada Anaburgo, na empresa Jofundi Fundições, tivemos um incêndio em uma empresa. Dois caminhões de umidade de combate em incêndio estiveram no local, não tivemos feridos, ali naquela empresa. Mas assustou muito, porque está muito seca a vegetação. E ali são muitas empresas, umas próximas das outras. E com a grama seca, o capim meio seco, isso pode passar o incêndio de uma empresa de fundição para uma empresa de freios, de lona de freio, que tem bem ali do lado, é rapidinho. É rapidinho. E para passar dali para uma outra empresa de tintas ou de solventes, meu amigo, não pode nem pensar nisso. Uma fagulha às vezes provoca uma tragédia em uma região dessa. Isso é bem complicado. Falando em bombeiros, uma proposta, é a nossa primeira matéria de segundo bloco, uma proposta que restringe a atuação dos bombeiros voluntários, está dando o que falar aqui na região de Santa Catarina. A questão é a seguinte, com a implantação dos bombeiros militares, não que alguém aqui seja contra os bombeiros militares, não. Faz um trabalho esplêndido. Só que, se é para ter bombeiro voluntário, já está atendendo e atendendo bem, que é o caso de Joinville. Estamos a corporação de bombeiros voluntários mais antiga do Brasil. São mais de 120 anos de história. Muito bem equipada. Aí pega e coloca os bombeiros militares também. Enquanto isso, tem 200 cidades aí que não tem nem bombeiro militar e nem voluntário. Vai para o lado militar para lá onde precisa e aí fica esse negócio. O voluntário vai lá, mas o que é? Estão disputando para apagar incêndio, para fazer socorro em acidente? Não, não é isso. Até nessa parte está ótima, senão vai um, vai outro. Vai os dois, o pessoal fica bem atendido. O problema é a questão da emissão de alvarás. Você vai construir, você vai precisar de um alvará de bombeiro. O voluntário não cobra. E o militar cobra. Então, até parece que trazer os militares para regiões de grande potencial de construção, parece haver até um interesse que não seja. Não seja, cada um tira a sua conclusão. Vamos usar a matéria. O alerta foi feito na tribuna pelo deputado estadual João Amin, do Partido Progressista. O parlamentar acompanhou deputados federais e senadores catarinenses ao Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de sensibilizar os ministros contra a ação direta de inconstitucionalidade com o pedido de liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A ação visa anular a legislação catarinense, que prevê a possibilidade de bombeiros voluntários realizarem por delegação dos municípios, vistorias e fiscalizações, além de lavrar autos de infração referentes a normas de segurança contra incêndio e pânico. O Procurador-Geral da República pede a declaração de inconstitucionalidade de um artigo da Constituição de Santa Catarina e de um artigo de uma lei estadual aprovados pela Assembleia Legislativa para beneficiar os bombeiros voluntários de mais de 30 municípios do Estado. Segundo a ação, as normas catarinenses invadem a competência privativa da União, ou seja, só o governo federal e o Congresso Nacional podem legislar e estabelecer quem pode exercer atividades relativas à segurança pública e à defesa civil fora das hipóteses previstas na Constituição Federal. O Procurador-Geral ressalta que a União já editou uma lei no ano 2000 autorizando Estados e o Distrito Federal a instituírem prestação voluntária de serviços administrativos e serviços auxiliares de saúde e defesa civil nas polícias militares e bombeiros militares. Mas, de acordo com a ação, a lei catarinense dá aos bombeiros voluntários o poder de polícia, que é a atribuição própria dos militares. O senador Dalírio Bebe, eu e o deputado federal Espírito de Almin tivemos com um relator da matéria, que é o ministro Dias Toffoli, que se sensibilizou com a situação, já de antemão frisou que não vai dar nenhuma liminar contra o funcionamento e vai estudar o caso, preservando assim, a gente espera, uma instituição tão respeitada em Santa Catarina. O bombeiro voluntário de Joinville, por exemplo, tem 123 anos de benfeitorias, de bons serviços ao Estado de Santa Catarina e são 43 bombeiros em 33 municípios. O alerta foi feio. É? É isso aí, leva a gente a pensar que eu estou errado, traço de uma questão financeira, cobrança de taxa? Não, a questão é de lei. É uma lei nacional que não sobrepõe a lei estadual. Tudo bem? Qual é o grande problema de modificar essa lei? Será que o Estado de Santa Catarina, a cidade de Joinville, não tem representatividade junto ao Congresso Federal? E esse monte de deputado que tem aqui de Santa Catarina, o que estão fazendo por nós lá? Os deputados de Joinville, tem deputado federal de Joinville. Tem outro aí que é da região, né? Se diz o novo Luiz Henrique da Silveira, aquele Luiz já foi, gente, é raro. Está aqui perto, está aqui do lado, do bairro ao lado, aí no Antigadores, passa o glória e vem no Antigadores, está lá no cemitério, Luiz Henrique da Silveira. Mas cadê o que se diz, não? Eu agora sou o novo Luiz Henrique da Silveira, vou substituir. Cadê a atenção com a maior cidade do Estado? Leve os bombeiros militares, esse pessoal valoroso, para as cidades onde precisa. Tem cidade que não tem, leve para lá. Ah, mas lá não dá para cobrar taxa. Ah, aí é que está. Mas quanto à questão de lei, que se mude. Há sim representatividade suficiente na cidade do Joinville. Agora tem que saber se esse pessoal está nos representando bem por aqui. Outra coisa, na segunda-feira, serviço da emissora de TV, onde eu trabalho, passei pela BR-280, direção São Francisco, passei por uma região de Guaraminim também. Na tarde de ontem, passamos novamente, caminho de outra matéria, desta vez em Jaraguá do Sul, pela BR-280. E é uma coisa que eu estava percebendo. Na semana passada também, fui fazer matéria para aquela região, e a gente percebe que o ritmo da obra de duplicação da BR-280, que está ali em Jaraguá, Guaraminim, está lento. Uma meia dúzia de gato-pingato trabalhando lá, e o troço não sai, aquela mesma pedra está no mesmo lugar, aquela mesma placa está no mesmo lugar, é só o cara com a bandeirinha ali, fazendo sinal, e ele fica olhando assim, não está nem vindo, está assim, fica um roubo. A gente não vê a coisa acontecendo ali, não vê a coisa evoluindo ali. E, esta é uma matéria, um jornal aqui da região de hoje, diz que o ritmo está mais lento por causa das poucas máquinas, óbvio, e do número reduzido de trabalhadores, óbvio. E por que na semana passada, cerca de 20 funcionários responsáveis pelas galerias do lote 2.2, foram dispensados, quer dizer, não foi, a empreiteira não repassou dinheiro aos funcionários, o sindicato veio lá e tirou, veio lá e tirou. Quer dizer, há um movimento, às vezes, de sacanear o próprio Brasil, que é a mudança, vamos tirar o voto. Agora, fazer as coisas não aconteceram, todos perdemos com isso, aí muda de governo, e eu acho que é necessário, é necessário mudar de vez em quando, tem que mudar de vez em quando, quando posição vira situação, e situação vira oposição, você percebe, uma leitura política diferente dentro do projeto político, e por isso é importante, muitas vezes, ter essa modificação. O que acontece? Bota o camarada lá no poder, aí ele começa a conchavar para os outros, para que os outros não incomodarem ele. Barcargo para um, barcargo para outro, barcargo para outro, enche de cacique, mas e índio para trabalhar? Não tem. Aí acontece esse negócio aí. E um cacique que não ganha um cargo, vai lá e fala, é, então vamos me chamar para a festa, beleza? Só que aqui ó, não vão ter, não vão ter, não vão ter luz, eu vou cortar a luz no poste aqui, um carro, um teatro lá, faz um curto, pronto, não tem luz na festa de você. E assim vai, aí depois quando aquele outro estiver dando uma festa, aquele que estava lá, que foi sacaneado, vai lá e sacaneia o outro. E assim nós estamos há 500 anos, nos arrastando, né? Sair uma duplicação de uma BR-280, é um verdadeiro parto distóxico. Isso é inconcebível para a nossa região, uma região punjante como Jaraguá do Sul, Guaramirim, ficar mercê de politicagem, de Joinville aqui ó, de Blumenau, todo mundo ocupa essa região ali, Massara Duba, o pessoal do Vila Itopava de Blumenau utiliza a BR-280, para você passar por ali, meu Deus, a fila do condom, que aí tem estreitamento de pista, por conta de uma obra que não está acontecendo, mas o estreitamento de pista está lá. Cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Então vamos lá, na tela, qual é a próxima? Vamos falar agora então. Vamos tentar imaginar aqui. Vamos falar da agenda do prefeito. Vamos falar da agenda do prefeito. Segundo o que a assessoria passou, o prefeito almoçou meio de meia, meio dia e meia hora, parece que se diz meio dia e meia. ele almoçou lá, aqui no bairro ao lado, Vila Nova, aqui na Sábia de Marília, um almoço comemorativo, pelos 98 anos de idade, do senhor Portonieri. É o senhor Portonieri. Quase 100 anos. 98 anos de idade. Até o Udo, o prefeito Udo Dela, puta linda, batendo pedinha ali já. Olha só, anúncio para o assunto passado, César Tarcitano diz, tudo se torna secar gelo. Cança. É verdade, o Tarcitano, é exatamente isso que você resumiu. É um constante secar gelo, meus amigos, é um constante secar gelo. Mas é, o prefeito Udo, secaram lá, será que secaram um choque, lá na estrada ablumenal? Mas não deve ter secado, porque hoje o prefeito Udo Dela, às 18 horas e 15 minutos, ele embarca para Brasília, no Distrito Federal. Vai lá para Brasília. O que o prefeito Udo vai fazer lá? Ele tem um compromisso especial em sua agenda, de quinta-feira, amanhã, dia 20, que é o encontro com a chanceler alemã, Angela Merkel. É, a Angela Merkel. Ela que vai estar em Brasília, e o Udo Dela, prefeito de Joinville, que já foi cônsul honorário da Alemanha, portanto, não vai ter problemas de se comunicar com a senhora Merkel. Ela vai fazer um convite para que a Angela Merkel venha a Joinville, um convite oficial, e que ela participe na cidade, em setembro, do 33º Encontro Brasil-Alemanha, para ser realizado aqui em Joinville. e a Merkel que está chegando hoje ao Brasil, muita gente importante chegando hoje ao Brasil. Meu irmão. Amanhã também. É, embarca hoje, chega amanhã. Meu irmão, cunhado. É, vem todo mundo. Ech, vem todo mundo. Estão vendo, essa alemã me incomodando. E fica no país, a Angela, fica no país menos de 24 horas. E na quinta, ela será recebida no Palácio do Planalto, pela presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, lá na rampa, que dá acesso ao palácio. Em seguida, participa de reunião privada entre as duas e alguns assessores. Já a reunião do prefeito Udo Dela, com a Angela Merkel, será durante o almoço com autoridades. quando o Udo vai chegar lá, enturnegan-se, com licença, e mestregan-se einladen, eu gostaria de convidá-la lá. Oh, oh, Udo! Aí, Udo já, a Angela Merkel respeita, eu falo, homem casado, mãe, enfim. Não, mas a senhora está pensando, quer convidar a senhora? Aí, ele vai fazer o convite, podem pôr no Brasil, Alemanha, vai ser em setembro, programação voltada, esse encontro aqui em Jair Henrique, para as questões de interesses tanto do Brasil quanto da Alemanha, bilateral, porque lá eles estão sem recursos naturais, tá? Ah, que alemã, ah, tecnologia, ah, o jeito alemão, ah, mas o negócio é o seguinte, meu amigo, sem água não se faz pão, e sem trigo também não se faz pão, e sem terra para plantar não tem trigo, e não se faz pão também, né? E sem energia elétrica, também não se faz pão, entendeu? E lá é assim, eles estão importando energia, é o gás da Rússia, porque eles abdicaram, abriram mão das negócios de usina nuclear, cada um com a sua política, e eu acho sério, também acho sério, que depois da Inhaka, que deu lá em Fukushima, no Japão, Deus o livre. E, às vezes, são relações bilaterais, como se diz, entre esses dois países, e o evento de Joinville, como eu já disse, programado para os dias 20, 21 e 22 de setembro, vai ter essa sintonia com o motivo da atual viagem da Merkel ao Brasil, e de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, os dois países articulam a assinatura de acordos comerciais em áreas como comércio, investimentos, investimentos na toda a área de ciência, de tecnologia, enfim, na inovação para a indústria, educação, aliás, a Alemanha que é considerada importante parceira do Brasil na área de pesquisa, a Alemanha que atualmente é o quarto maior parceiro comercial do Brasil, ficando apenas atrás da China, dos Estados Unidos e da Argentina, aqui na região de Joinville, principalmente, estão aí presentes, com várias, em distrito industrial aqui ao lado do bairro Costa e Silva, onde nós estamos sediados, quanta empresa alemã? BMW está aqui, BMW está aqui. aliás, muito bem, obrigado, segundo ela, né? E investindo, 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 claro, que aqui também ninguém, ninguém acredita na história de Cabral, que acha que eles vêm de lá aqui para trazer progresso, não, eles vêm buscar dinheiro, eles vêm explorar o Brasil, como sempre, historicamente já foi, eles vêm explorar, porque lá o que se paga para um funcionário de uma linha de produção de uma BMW, são oito vezes mais do que se paga aqui no Brasil, é que demandam uma obra barata, e eles vêm para cá, investem na especialização e em contrapartida tem a mão de obra barata aqui, e que para os brasileiros é um bom negócio, é um bom negócio, é um emprego garantido, um emprego garantido, mas, é aquém do que deveria ser de investir de passagem. Falando em prefeitura, aqui lá, vamos dar uma olhadinha, Udo, via Coconerma, nós estamos de olho, vamos ver o que, que algumas atividades realizadas pela prefeitura de Joinville, aí na comunidade, entre os dias, de 7 até 14, 2015, tem o vídeo da prefeitura, dá uma olhadinha, vamos lá. O novo CI, Abdom da Silveira, foi inaugurado na quarta-feira, 12 de agosto, em Joinville. A obra teve o investimento de mais de 2 milhões e 200 mil reais. A capacidade de atendimento é de 304 crianças de 3 meses a 5 anos de idade, em período parcial, no matutino e no vespertino. No total, vão ser 18 turmas, atendidas por uma equipe de 33 servidores, entre professores, auxiliares de educador, coordenador pedagógico, agente operacional, diretora, auxiliar de direção, cozinheiros e serventes. A prefeitura de Joinville, desde o início do nosso governo, tem a proposta de nós chegarmos lá no final do governo com 21 mil crianças matriculadas na educação infantil. Quando iniciamos, estávamos com 10 mil e 300 crianças. Com esse CI, nós vamos chegar muito próximo, ultrapassando 18 mil vagas na educação infantil. Isso mostra um crescimento de mais de 80% na nossa rede. Com isso, nós vamos cumprir uma meta estipulada no nosso plano de governo, que é dobrar o número de vagas na educação infantil. A Guarda Municipal de Joinville e a Polícia Civil realizaram nesta sexta-feira, 14 de agosto, uma operação de fiscalização em alguns ônibus que chegaram na rodoviária de Joinville. Foram vistoriados três veículos, dois de Foz do Iguaçu e um de Porto Velho. A ação contou com a presença do cão farejador da Polícia Civil. Também foram feitas vistorias em produtos nos setores de cargas e descargas das empresas de transporte. As obras de ampliação da Arena Joinville começaram esta semana. No momento, estão sendo instaladas as sapatas de sustentação dos módulos de aço e concreto nas áreas onde hoje existem os fossos em torno do campo. Assim que os trabalhos desta primeira fase de ampliação ficarem prontos, a Arena Joinville vai ter capacidade para 17.500 pessoas sentadas. Equipes da Unidade Sanitária, Fundação 25 de Julho, Programa Saúde da Família Vila Nova Rural e do Centro de Referência do Trabalhador, o Sereste, realizaram nesta semana coleta de amostras de sangue de agricultores na região rural do bairro Vila Nova. O trabalho faz parte de projetos de pesquisa sobre a contaminação e doenças provocadas pelos agrotóxicos utilizados na lavoura. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais. A Prefeitura de Joinville realizou nesta semana a limpeza e retirada de entulhos e vegetação em rios e valas. Nos bairros Itaú e Petrópolis, a ação abrangeu pontos diferentes do rio Itaú-Mirim, na rua Santa Isabel e na rua Alvinutim. Uma importante obra de drenagem foi concluída esta semana na rua Jarivatuba. Foi implantada uma nova rede com tubos de um metro e meio. É uma obra que a comunidade vinha esperando há mais de 15 anos, de forma que, principalmente no final do ano, com as pancadas de chuva, todas as casas aqui ficavam embaixo d'água. Agora, com a implantação desses tubos de um metro e meio, vai dar para captar a água da chuva com mais vazão e, com certeza, a partir de agora eles não vão sofrer mais com essas enchentes. Bom, a situação aqui antes era bem complicada. Cada chuva, cada enxurrada transbordava por cima do asfalto, enchia isso aqui tudo. Até tem casa aqui que tem tábua no espaço aqui para poder evitar a entrada da água. E agora, a possibilidade agora vai ser de melhoramento 100%. Estamos mais de 15 anos esperando essa obra aqui. Muito mais de 15 anos. A Companhia Águas de Joinville começou a obra de ampliação da Estação de Tratamento de Água Eta Cubatão, que abastece 65% da cidade. O objetivo é dobrar a capacidade de tratamento. A obra vai melhorar a oferta de água para a população das zonas norte, leste e sul, diminuindo as interrupções no abastecimento da região. Com a ampliação, a capacidade de tratamento da Eta Cubatão vai passar a de 925 para 1850 litros por segundo. São algumas ações que devem nos cidadãos acompanhar, fiscalizar, observar. E conhecedores que somos da realidade de cada micro região, você da sua rua, sugerirem. Tem gente que fica ali na porta do bar, que nem diz outro, que é na porta do boteco, olha a cagada que vamos fazer, olha, olha. Você sabe que, né, porque lá na frente vai ser entupido, vamos botar, vamos soltar ali, olha a cagada. Pô, não sei se você sabe que lá na frente, vá lá e fala. É o engenheiro que tem que saber, é o teu dinheiro que está sendo colocado ali, que vai ter ineficiência. É do horário público, meu amigo, é o teu dinheiro. É o teu dinheiro. Amigos, nós vamos ficando por aqui. Só queria dar uma notinha no final lá, tivemos hoje também informação do falecimento, morreu no início a tarde, essa terça-feira, o médico, gastroenterologista, Aloysio Pires Condéixa, filho, ele tinha 68 anos de idade, morreu em um infarto, o Aloysio, o Ginevillense, filho do ginecologista Aloysio Pires Condéixa, nome de rua aqui em Joinville, da Maria Grazia Marquezine Condéixa, irmão do cirurgião plástico Iberê Condéixa. Já foi conduzido a cremação em Balneário Camoril, porque em Joinville não temos crematório, o pessoal aqui não chegou num acordo ainda. Tem que levar Joinville para Camoril. Quero mandar um abraço para a Magnória, lá da Alemanha. Alemanha, Deutschland. Ela ainda não veio para cá, mas aqui mais num meizinho, dois, ela está vindo também. Está portando por aí. Um abraço para o pessoal que acompanhou a gente no chat, aqui no Facebook, o César, o Sérgio, a Gabi e a Bete. Um abraço para quem acompanha a gravada, Cecília, Leixar, Volnay Jr., Volper de Goiânia, Roberto, um abraço. Todo o pessoal e o pessoal que está acompanhando a gente ali ao vivo no UStrain também, mas que não quis se manifestar na sala de bate-papo, a todos a gente agradece a presença, né? E até domingo. Obrigado a todos, uma boa semana e até a próxima, às nove horas da noite, no próximo domingo.